Música Dando continuidade a esse evento Banda Comunitária Viamão A Banda Comunitária Viamão localiza-se no bairro Santa Isabel Na sede da Unidos da Vila Isabel na cidade de Viamão Tem como regente o professor Everton Bruno Melo de Souza Criado em novembro de 2016 pelo regente pela Comissão de Paz da Banda 14 Bis Que decidiram criar uma banda independente da instituição Conto com o apoio da Escola de São Domínio de Vila Isabel Que dá todo o suporte para a banda A corporação leva as cores azul e amarelo A banda criada AGB, AB, Norte e Vivares As premiações, banda vice-campeão Sênior Como banda de percussão marcial AGB 2016 Terceiro lugar, banda de percussão elógica Sênior AGB 2016 Primeiro e segundo lugar, promotor de bandeira Sênior AGB 2016 Primeiro e segundo lugar, baliza masculino Sênior AGB 2016 Segundo e terceiro lugar, maior Sênior AGB 2016 Terceiro lugar, geral baliza masculino Juvenil AGB Norte 2017 Quarto lugar, banda de percussão melódica Juvenil AGB Norte 2017 Quarto lugar, banda de percussão melódica Sênior AGB 2017 Em junho de 2018, realizou seu próprio festival de bandas Que contou com a participação das bandas Castro Alves, Hostilha, Ritchi, Minuano, Rui Barbosa, Passo de Tons, Destruquilas Silva Mative, Luiz Mosquete e Jorge Daniva Atualmente, a banda formada por 45 integrantes Distribuídos em Pelotão de Bandeiras, Baliza, Mora e Corpo Musical Infantil e Sênior Temos como instrutora do Pelotão de Bandeiras Maria Dorda Reis, Baliza, Gabriela Alves e Tatiane Friotti E como moro agora no rua, Caciel Nosso lema é lutar para conquistar todos os nossos objetivos Sempre mantendo a nossa união em família E nossa paixão pela música Lutar sempre, vencer talvez e desistir nunca Família BCV, banda em julgamento Temos uma paixão pela equipe Um um dos, um dos, dois, dois, dois Um dos, dois, um dos, dois, dois Um um dos, dois, 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 um dos Um dos, dois, dois, três A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.